Como, é a pessoa de câncer no amor, considerado um dos signos mais sentimentais da astrologia, cancerianos, são eternamente apaixonados, e possuem um instinto, quase materno, de cuidar daquele que está do seu lado, sempre cuidando, do que está acontecendo, e ali para todos, os momentos, e situações que podem acontecer. Como saber, se o câncer está apaixonado, procure por sinais de efeito. Se ele se tornar notavelmente mais afetuoso com você, o coração dele já pode ser seu. Um aumento dos níveis de afeto, e consideração, são bons sinais. Se, o canceriano der muitos abraços, perguntar sobre, o seu dia, e perceber, o seu humor, ela pode estar apaixonado por você. Câncer e câncer. A marca principal desse casal será sempre o amor à família, à casa e à tradição. Tudo o que diz respeito à construção de uma relação estável e duradoura estará em primeiro lugar para este curioso casal. Almoços e jantares com os amigos, preparados pelos dois, reuniões com os parentes ou somente um filminho romântico a dois depois de um jantarzinho regado a bom vinho. Câncer adora a tranquilidade e a segurança que a família proporciona, e nem se preocupa com excessos nesse sentido. O problema pode começar quando sentimentos de posse, manipulações e controle começarem a aparecer colocando em risco a felicidade e segurança de um dos dois. Romance, carinho, afeto, colo, aconchego, compreensão, mas também controle, algumas vezes invasão, manipulação e ciúme podem fazer parte desse relacionamento. Cuidado apenas para não fazerem de sua casa um ninho fechado para o mundo, com perigo de isolamento e excesso de proteção. Na cama a intensidade dos sentimentos sempre falará mais alto. Qual é o ponto fraco e forte do signo de câncer? 5 pontos positivos, acolhedor, emotivo, romântico, criativo e intuitivo. 5 pontos negativos, dependente, inseguro, tímido, pessimista e saudosista. O que o canceriano gosta de ouvir, pode confiar em mim, ouvir isso, é música para, os ouvidos inseguros, eles gostam de saber, que podem confiar naquelas pessoas especiais, por mais que no fundo eles já saibam disso. É quase um reforço, que dá segurança para ele viver em paz, e conseguir acreditar em um mundo melhor. Como chamar a atenção de um pessoa do signo de câncer, para chamar, a atenção de uma canceriana, você não precisa ser mais do que você mesmo. O segredo não está, em querer aparecer no meio social, mas sim ser confiante, e cortejá-la, aos poucos com pequenas demonstrações de carinho, e interesse pela vida pessoal dela. Que mensagem mandar para um canceriano? Vamos lá, uma boa frase seria, canceriano, você me conquista pela atenção que me dá neste mundo em que tudo passa tão despercebido, e por isso te amo e te quero um pouco mais a cada dia. Que as nossas conversas sejam infinitas como o que eu sinto por você. A sua vida anda travada? Você não consegue parar em relacionamento nenhum? Nenhum emprego você realmente consegue ter estabilidade? Você só trabalha para pagar boleto? Todo mundo fala mal de você pelas costas? Apenas pare e pense, a astrologia pode te ajudar, faça seu mapa astral. São mais de 60 páginas sobre você, o seu perfil amoroso, profissional e familiar. Pontos importantes sobre você, se conhecendo melhor, você pode destravar a sua vida. Conheça a pessoa a quem você realmente atrai, e quem realmente você quer para a sua vida. Profissão, por que o seu chefe só abriga com você? Se conhecendo melhor, você pode tratar toda a sua volta melhor. Destrava a sua vida com o seu mapa astral. Boleto ou cartão, o WhatsApp está aparecendo na tela, eu não sei até quando irá essa promoção. Boleto ou cartão, o WhatsApp na tela, vá diretamente comigo. Astrólogo Maicon, destrave a sua vida com o seu mapa astral. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, inscreve no canal, dá um curte na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube também, no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado, e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho